O dia das mães está se aproximando e você deve estar pensando Hum, o que será que eu vou dar de presente? Roupas, bolsas, sapatos? Pois nós vamos te dar uma ideia super criativa Passe mais tempo com ela Como? Prepare um jantar super divertido e curta a companhia dela Fique ligado nas nossas dicas de decoração e no nosso menu especial Aproveite para chamar a vovó, ela vai adorar participar dessa festa Para a entrada, vamos preparar uma salada com uma combinação deliciosa Caninha e manga Para dar o toque final, jogamos castanha e gergelim E na hora de servir, temperar com molho shoyu Para beber, optamos por uma bebida saudável e bem refrescante Água com gás, limão e gelo E para o prato principal, escolha a comida favorita da sua mamãe A da minha é estrogonofe Vamos preparar uma mesa bem colorida e divertida Nada melhor do que receber uma declaração de amor, não é? Para tornar um jantar bem especial, vamos decorar a mesa com muitos recadinhos para mamãe e para vovó Uma ideia bem legal é reaproveitar o que temos em casa Potes de vidro são enfeitados com fotos e recadinhos e servem como vaso de flores E garrafas usadas de vinho recebem uma decoração especial de Dia das Mães e viram castiçais Temos agora um delicioso jantar à luz de velas E para fechar com chave de ouro, brigadeiro Na correria de hoje em dia, o que vale são os momentos que passamos juntos as pessoas que a gente ama Pense nisso e beijo e abrace e ame muito a sua mamãe no Dia das Mães Tchau